Música Bem, boa tarde a todos. Essa é uma reunião da Câmara Setorial de Tecnologia, em parceria com a nossa Comissão Parlamentar de Ciência e Tecnologia da Casa. Estivemos juntos nesse processo de debate e discussão da lei que criou o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a ideia dessa reunião de hoje, em que a gente tem presentes convidados online e presenciais, é a gente falar um pouco de como é que está o processo de regulamentação. A expectativa, depois de debate, de ter aprofundado o tema em várias audiências aqui na casa, é ver o desdobramento e a ação em cima do texto proposto. Eu queria passar para o deputado Valdeck, que é o nosso presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele me colocou aqui nesse papel de começar a reunião. Mas, deputado, a gente tem presentes aqui, também online, representantes da FIRJAM, da UERJ, do IFRJ, da própria Assembleia Legislativa, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Enfim, depois a gente vai ter a oportunidade deles se apresentarem aqui também. Bem, então, boa tarde para todo mundo. É um prazer muito grande acolher o convite do nosso Fórum de Desenvolvimento para construir esta agenda que tem como foco a nossa Lei Estadual 9.809, de 22 de juros de 2022, a Lei Luiz Pinguele Rosa, que institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. É uma legislação, como nós sabemos, densa, complexa, robusta, uma lei com mais de 70 artigos, e que busca sistematizar, compilar, organizar melhor um conjunto de iniciativas já presentes na vida científica do Rio de Janeiro, e também algumas delas já contempladas em leis anteriores, com o objetivo de melhor organizar a legislação, avançar nos processos de adequação da legislação estadual às diretrizes nacionais em vigor, enfim, ao mesmo tempo, produzir uma agenda de fomento, de estímulo, de encorajamento aos processos de produção de ciência, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, explorando, no melhor sentido da expressão aqui, as interfaces entre essas instituições, sejam elas as universidades, os institutos de pesquisa, os institutos federais da nossa rede de educação profissional, científica e tecnológica, enfim, a nossa agência de fomento estadual, a FAPER, entidades da sociedade civil, como a SBPC, Academia Brasileira de Ciências, empresas que atuam, investem no campo de pesquisa e desenvolvimento, enfim, então, governos, evidentemente, autoridades governamentais, poder legislativo, enfim, de modo que a gente possa, de fato, ter uma atuação sistêmica para fortalecer este que é, na minha opinião, digamos assim, a principal vantagem competitiva do Rio de Janeiro. Muito se fala sobre o petróleo, e que é muito importante também para a nossa economia, sem dúvida, mas eu não tenho nenhuma hesitação em afirmar que esse acervo, essa base de instituições de ciência e pesquisa que nós temos no Rio de Janeiro, esse conglomerado de instituições, grupos de pesquisa, laboratórios, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadores, configuram aquilo que é no longo prazo, porque isso é perene, isso não é fóssil, isso não tem duração definida, enfim, isso é no longuíssimo prazo, sem dúvida alguma, é o grande diferencial para uma agenda estratégica de desenvolvimento econômico e social no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, de modo geral, é isso, na verdade, nós chegamos a esse texto de lei depois de várias rodadas, várias rodadas de discussão, de negociação, uma tecidura muito coletiva, a que produziu este texto final. Quero ressaltar que eu não sou o único autor, é de autoria também do deputado Gustavo Tutuca, importante fazer o devido crédito ao deputado Gustavo Tutuca, que é autor da lei também, mas é, sobretudo, uma lei produzida em conjunto por meio dos debates que nós promovemos aqui na Assembleia. E como toda lei, mesmo uma lei recente como essa, ela também, certamente, pode merecer ajustes, aprimoramentos, adequações. Por isso que eu acho, falava aqui em off com o Maurício Guedes, com o Bruno Sobral, enfim, a Giza vai fazer o registro das presenças, mas acho que, além de nós começarmos a discussão das diferentes, digamos assim, dos diferentes canteiros de regulamentação dessa lei, podemos aproveitar também para ver se há insuficiências, se há algumas imprecisões que possam ser aprimoradas, possam ser dirimidas, o que resultaria, eventualmente, até na apresentação de um outro projeto de lei, mais curto, mais objetivo, mais focado em eventuais correções ou aprimoramentos do texto que a gente queira fazer, dando precedência ao que pensa, principalmente, a comunidade científica do Estado. Claro que, quero aqui lembrar que o essencial dos atos regulamentadores agora cabe ao Poder Executivo. Inclusive, a lei, várias vezes, em vários artigos, a própria lei faz menção à necessidade de ter atos regulamentadores, de ter leis específicos para determinados aspectos que ela menciona, mas, então, isso é uma coisa que a gente vai, de certa maneira, começar a organizar, a sistematizar aqui, mas o que estou me referindo a uma outra coisa, a um processo simultâneo, não só de perceber e demarcar quais são os aspectos que mais urgentemente precisam ser regulamentados pelo Poder Executivo, e, ao mesmo tempo, é o ponto que quero aqui ressaltar, se há alguma coisa que o Poder Legislativo pode fazer com o objetivo de aprimorar, corrigir, evitar algum tipo de ambiguidade que o texto final ainda possa conter. Então, é isso, uma primeira intervenção, agradecendo as instituições, as participações, enfim, quero saudar, muito especialmente, a professora Maria Isabel Castro, que foi secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Rio de Janeiro, e que, enquanto secretária, teve uma constante interlocução com a Assembleia Legislativa e com a Comissão de Ciência e Tecnologia em especial. É isso, Geisa. A gente tem a presença aqui da FAPERG, na primeira lei que hoje estava em vigor, até essa lei substituí-la de inovação, todo o debate de regulamentação foi feito com a FAPERG, que cuidou dessa parte de tornar prático e desenhar os caminhos da instituição. A representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a professora Edgar, alegou motivos pessoais e não pôde estar presente, mas a ideia desse primeiro movimento é justamente ouvir os presentes à nossa reunião, começando pela FAPERG, que foi convidada para estar aqui com a gente, justamente, eu acho que, como o próprio deputado apontou, trazer esse olhar também da repercussão dessa legislação internamente, e aí depois a gente abre a inscrição tanto online quanto presencial para quem quiser participar e também fazer alguma colocação. Sobre os presentes, a gente tem aqui, presencialmente, a diretora científica da FAPERG, Eliette Buschela, representante do presidente da FAPERG, Maurício Guedes, diretor de tecnologia da FAPERG, Arruti Mello, assessora da FAPERG, o André Marco de Oliveira Gomes, também assessor da presidência, Renata Ângeli, que é da FAPERG da UERJ, a professora Maria Isabel, já citada também aqui nas nossas falas, o professor Glaucio Marafon, da PUC, Breno Vidal, contador do CRC, Paulo César, secretário-executivo do CINFERG, Ricardo Henrique Leal, diretor da Agência de Inovação da UF, Rogério Tavares Pires, presidente do CCERG, Tatiana Brantes, relações institucionais da FIRJAM, se eu não falei alguém aqui, depois me desculpem, a gente corrige ao longo aqui da nossa fala, além dos representantes que a gente vai chamar aqui, que eu já citei rapidamente no início dessa nossa reunião. Então, como é que a gente faz em relação ao microfone? Nós costumamos ter o microfone sem fio aqui nessa sala, não sei se ele está disponível. Antes que já está chegando o microfone, eu queria aproveitar, Gilda, para acrescentar o seguinte, só para a título de memória, nós temos em vigor no Rio de Janeiro a Lei nº 1.288, de 12 de abril de 1988, que é a lei que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. Essa lei foi, em boa medida, alterada e transformada por essa lei de 2022, mas tem alguns artigos dela que permanecem vigentes. Nós temos também a Lei nº 5.361, de 29 de dezembro de 2008, que é uma lei que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no estado do Rio de Janeiro. Essa lei também foi profundamente transformada para a nossa lei atual, mas tem alguns dispositivos dela que permanecem vigentes. Tem a Lei nº 9.255, de 27 de abril de 2001, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, que já tinha transformado essa aqui que eu citei de 2008, e essa nossa agora, que é a Lei Mãe, que produz modificações muito sensíveis, e, sobretudo, propõe um desenho que é uma estruturação sistêmica. Na verdade, é bom lembrar que, originalmente, nós trabalhamos, a partir dessa lei, com um projeto que tratava especificamente de uma agenda de fomento à inovação. E o projeto ganhou uma outra musculatura, ganhou uma outra envergadura e passou a abranger essa iniciativa mais complexa, que é de estruturar, de forma sistêmica no Rio de Janeiro, os esforços de produção de ciência, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, que é a nossa Lei Luiz Pinguele Rosa. Professora Eliette? Primeiro, eu gostaria de dizer que estou muito satisfeita de estar aqui sob a direção do Valdeck, que é um professor universitário e sabe muito bem das dificuldades de uma universidade pública e que sabe muito bem as dificuldades que a gente tem. Então, o que eu acho é que, dentro do... Eu sou favorável a essa nova lei, não é que é uma coisa que eu seja desfavorável, mas o que eu tenho a impressão é que, aqui no Brasil, a gente tenta amarrar coisa demais. Entende? E, quando eu morei 12 anos fora do Brasil, e a impressão que eu tenho é que, quando a gente deixa as coisas um pouco menos grifadas e amarradas, primeiro, facilita muito, e, segundo, a gente cria menos mecanismos para tentar sair daquela amarra, digamos assim. Então, tem duas coisas. Eu conversei agora em off com o André, que é assessor do Gerson, e uma coisa que ele me chamou a atenção foi a maior, digamos assim, burocracia na entrada de um pesquisador em um projeto de um edital financiado pela FAPERJ. A segunda coisa que nós chegamos a discutir longamente no Conselho Superior, e as pessoas do Conselho Superior absolutamente acharam que devia ser, pelo menos, revisto, de uma maneira bem contundente, é a história dos 30% no FATEC. E a primeira coisa que eu acho que é importante que a gente modifique realmente é o fato de que, se a gente não usar todo o recurso, todo o orçamento da FAPERJ no ano X, esse resto de orçamento possa ir para o ano X mais um, ao invés de morrer. Porque o que acontece é que, geralmente, a gente tem dinheiro no final do ano, aí sai todo mundo desesperado, ao invés de que a gente pudesse, gente, colocar isso para o ano que vem. Entende? Eu acho que não faltam no Brasil mecanismos que coibam roubo ou malversação. Isso não é o que falta no Brasil. Então, eu acho que as pessoas na FAPERJ poderiam, quer dizer, a direção da FAPERJ, nós somos passageiros lá, mas esperamos que a FAPERJ continue por muitos e muitos anos, especialmente para sempre, como as nossas universidades públicas, é que a gente possa passar as coisas para o ano seguinte. Porque, todo final de ano, as pessoas que trabalham na FAPERJ por algum tempo, e eu tenho certeza de quem está na universidade também sabe disso, a gente entra num pânico para cumprir prazos e tudo fica desesperador. Então, isso eu acho que é ruim, e eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem. Se a gente quiser, nessa nova, digamos assim, nesse novo horizonte que a gente tem hoje no Brasil, o que a gente tem que ter certeza é que o orçamento da FAPERJ continua e que nós teremos condições de continuar financiando as nossas pesquisas. Porque a pior coisa que pode acontecer é excesso de regulamentação e o chamado voo de galinha. Quer dizer, hoje a gente tem dinheiro, hoje a gente não tem mais. E isto leva, muitas vezes, o pesquisador a pedir dinheiro a mais ou ter mais gordura no seu projeto, porque ele não tem certeza do que vai acontecer. E eu me lembro muito bem, e eu vou terminar a minha fala citando o Zé Murilo, que é da ABL e da ABC, que, quando nós fomos contingenciados ao final do ano, e esse contingenciamento valia a partir do início do ano, num almoço que eu tive com o Zé Murilo, que é muito espirituoso, ele me disse o seguinte, no Brasil até o passado é incerto, que dirá o futuro. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que acabar. A primeira coisa que eu acho é que, se a gente recebe dinheiro no final do ano, por exemplo, agora na FAPERJ, a gente está desesperado, porque, se chegar dinheiro, a gente quer fazer algum tipo de movimentação para que a gente possa gastar ainda este ano. Gente, por quê? Por que isso não pode ficar para o ano seguinte? Então, eu acho que uma lei de ciência, tecnologia e inovação tem que ser uma lei mais moderna, que contemple isso e que não parta da premissa que as pessoas são culpadas até que se provem inocentes e não o contrário. Sabe? É isso. Obrigada. Obrigada. Eu queria já fazer uma observação sobre isso que a Eliette trouxe, que é uma contribuição importante. Eu conversei, inclusive, com o nosso querido Gerson, durante e depois da sanção da lei. Tem duas questões aí. Uma tem a questão da execução da programação orçamentária da FAPERJ, no mínimo 30% através do FATEC. Isso, Gerson, de fato, levantou um questionamento. Eu acho que esse me parece um ponto que a gente deve amadurecer mesmo. Agora, esse segundo ponto que você levantou, a lei resolveu. A lei resolveu que, no artigo 65, parágrafo 3º, o saldo positivo do FATEC apurado em balanço no termo de cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Valdeque, olha só. O grande problema... Isso ali garantiu. Isso ali garantiu. Pois é, mas o grande problema que a gente tem na FAPERJ é que, até hoje, a gente nunca conseguiu usar nada do FATEC. Já houve depósito no FATEC, não é verdade? E nós nunca conseguimos usar um... Mas por quê? Ah, não sei. Porque, mas aí... O FATEC, eu não... Desculpa. Há mistérios, entendeu? Porque, olha só, é uma questão interessante, mas aí não é a lei. Porque, sobre o orçamento da FAPERJ, isso a gente precisa resolver na lei orçamentária. Aqui trata do orçamento dos recursos do FATEC, que são, pela lei, geridos pela FAPERJ. Aqui está previsto, textualmente, que o que sobrar vai ser automaticamente transferido para o exercício seguinte, como você falou, que era o correto. Claro. Mas não era assim. Não. Isso é a nossa lei que transformou. Pois é, mas o problema... Agora, por que é a FAPERJ? Aí não sei. Eu também não sei, mas eu estou na FAPERJ há bastante tempo, e o Gerson também, e a gente nunca conseguiu usar, não é nenhum real, a gente nunca conseguiu usar um cental. Inclusive, a proposta do Conselho Superior da FAPERJ, honestamente, foi que a gente colocasse mil reais no FAPTEC para ver se ele continuava mil reais ou mil, não sei o outro. Isso acontece não só com o FATEC, que, infelizmente, tem muitos fundos estaduais aqui no Rio de Janeiro que são fundos fictícios, na prática. Eles exercem na forma da lei, mas neles não são alocados nenhum recurso. Aí isso não tem nada a ver, não tem nenhuma lei que vai resolver isso. Isso aí é como que o Estado programa a sua execução orçamentária. Isso aí não é a lei que vai resolver. Dos recursos em ciência e tecnologia, quanto o Estado pretende, em cada exercício, executar por meio do fundo. Isso é uma decisão governamental. Isso aí não vai mudar. O que a lei conseguiu mudar foi impedir aquele desfuncionamento que era que eventuais sobras fossem... Desaparecissem. Pois é, não. Agora não. Agora está garantido que vão precisar o seguinte. O problema é que tenha recursos alocados do fundo que eles possam ser executados. Só essa lei não vai resolver. Isso aí é decisão política governamental, de gestão orçamentária. É muito importante, mas... Bom, só quis falar que tem um artigo que já garante essa sua segunda preocupação. E sobre os 30%, no mínimo, da FAPERJ através do FATEC, isso o Gerson já tinha me falado, e talvez a gente tenha que amadurecer para ser um ponto daqueles que eu falei no início de eventual ajuste no texto da lei. Está ok. Obrigada. Se a comissão já tinha recebido essa crítica. Perfeito. Obrigada, Valdeck. Maurício. Maurício Guedes. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Queria cumprimentar a Geise, o deputado Valdeck, pela iniciativa e o deputado pela autoria, ou coautoria da lei, tão importante aqui para o nosso Estado. O Conselho Superior da FAPERJ discutiu, numa reunião recente, logo depois de provogada a lei, de sancionada a lei, o impacto geral na FAPERJ. Primeiro, eu acho a lei espetacular, uma iniciativa realmente importante, não só para o Rio, mas para o Brasil. O Rio de Janeiro tem um conjunto de instituições na área de ciência e tecnologia fantástico. É como se tivéssemos uma seleção de futebol com jogadores fantásticos, mas eles não sabem jogar juntos. Não tem um técnico, e certamente nunca haverá um técnico para a inovação. Mas tem que haver alguma articulação para estimular e incentivar as interfaces, como o deputado comentou aqui. Então, eu acho que dois pontos foram discutidos no Conselho. Eu queria trazer aqui um deles, que a Eliette já comentou. Mas o outro é a questão do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Houve uma apreensão do Conselho, não é minha, estou falando sobre o que foi discutido no Conselho, de que este Conselho Estadual tivesse alguma superposição com o Conselho Superior da FAPERJ, e que o Conselho Superior da FAPERJ ficasse subordinado a esse Conselho. Eu não compartilho dessa preocupação, mas registrei, e acho que a regulamentação pode afastar a preocupação. Eu acho que a existência de um Conselho Estadual, na verdade já existia na lei antiga, mas nunca funcionou, então é muito bem-vinda a retomada dessa ideia. Será muito importante para a inovação no Estado. E aí não estamos falando só de FAPERJ, nós estamos falando das universidades, nós estamos falando de Secretaria de Fazenda, nós estamos falando de Secretaria de Planejamento, nós estamos falando de Secretaria de Saúde, de Segurança, todo mundo sentado em uma mesa para discutir as políticas de ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que só enriquece a própria FAPERJ também. Mas houve sim essa preocupação, Valdeck, eu acho que a regulamentação poderia deixar claro que não há uma superposição, nem uma subordinação do Conselho Superior da FAPERJ. Você quer comentar agora? Eu quero comentar, eu quero... Não, é uma questão também importante. Primeiro, enfim, é incompreensível que um Estado como o Rio de Janeiro, contemplado, como já falamos aqui, com tantas instituições científicas, enfim, de repercussão internacional, não tenha, de forma estável em funcionamento, um Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. É incompreensível, é incompreensível. E o que faz a lei? A lei, de fato, ela propõe um novo desenho para o Conselho Estadual, aliás, no qual a própria FAPERJ tem um assento, a FAPERJ, independentemente da secretaria, a agência de fomento tem assento, mas é importante distinguir três coisas. Uma é o que nós chamamos do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que são as diferentes instituições que estão conectadas com o processo de produção de conhecimento, de ciência, de pesquisa, de inovação do Estado, e aí você tem, logo no artigo 6º da lei, as instituições que integram o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a outra coisa, lá na frente da lei, o artigo 56, o que fala do Conselho Estadual como um órgão normativo do sistema, mas do sistema, não é de nenhum órgão. A FAPERJ tem o seu próprio Conselho Superior, a gente nem cita o Conselho Superior aqui da FAPERJ. Esse conselho não tem ingerência sobre a gestão da FAPERJ, aliás, não tem ingerência sobre a gestão de órgão estadual nenhum. Ele é um conselho que fixa diretrizes de uma política que vão ser implementadas pelos gestores, pelos governantes. Enfim, mas o importante era trazer a diversidade de representações do campo científico no Rio de Janeiro para dentro do Conselho, para que essas diretrizes possam ser discutidas, formuladas em um ambiente de máxima pluralidade entre as instâncias que fazem ciência, pensam e fazem ciência no Rio de Janeiro. Agora, esse conselho não tem nada a ver com as decisões internas da FAPERJ. Não tem nada a ver com as decisões internas tomadas na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, é um conselho que vai fixar as normativas e as diretrizes para a política estadual. Para a política estadual. Então, assim, não tem nenhuma ingerência sobre o que vai fazer a FAPERJ, não vai pautar o Conselho Superior, de modo algum. Perfeito. Eu acho importante essa fala do deputado Valdeck e talvez a regulamentação pudesse explicitar isso para tranquilizar. Eu acho que o nosso interesse, Valdeck, é de fato que a lei seja implementada, seja colocada em prática. Então, toda vez que há um temor, nesse caso, a meu juízo, descabido, é importante que a gente afaste esse problema para não haver reação. Se você permite, Maurício, o parágrafo 7º do artigo 56 é o que justamente requer que o Poder Executivo edite um ato regulamentador sobre o Conselho. Fala isso. Ato regulamentador próprio fixará as demais diretrizes de organização e funcionamento do Conselho de que trata o CAPT observado e disposto nesta lei. Então, a lei tem três ou quatro dispositivos sobre o Conselho, mas vai ter um ato regulamentador que vai detalhar o processo de funcionamento do Conselho e que, se for o caso, que se inscreva isso, que o Conselho não tem ingerência, não tem alcance sobre o Conselho. Imagina, não tem cabimento. E só lembrando que esse Conselho vai tratar de muitas outras questões que não têm nada a ver com a FAPERJ. É para além da FAPERJ, lógico. Por exemplo, incentivos fiscais. Pode ser um instrumento importante para a inovação. Agora, será que esse Conselho vai conceder um incentivo fiscal sem que seja concedido pela Secretaria de Fazenda? Não tem cabimento. Não tem como. Bom, então, sobre o Conselho, tranquilizadoras essas palavras do deputado e eu acho que... Enfim, vamos em frente. O segundo ponto é o FATEC. De fato, é sensível. Vamos estender um pouquinho aqui, Valdeque. Primeiro, a história do FATEC. O FATEC foi criado, o deputado Valdeque conhece essa história, mas outros que estão nos ouvindo não devem conhecer, em 1987, se não me engano, em 1986, talvez, quando o José Pelúcio Ferreira, que foi o fundador e presidente durante muitos anos da FINEP, exerceu o cargo de secretário de Ciência e Tecnologia no Estado. A FAPERJ já existia e ele criou uma outra instituição no Rio de Janeiro chamada FUTEC, que seria uma espécie de FINEP estadual. Então, a ideia naquela época era que a FAPERJ continuasse a ser uma espécie de CNPQ do Estado e a FUTEC seria uma espécie de FINEP do Estado, voltado para o mundo empresarial e para a inovação, etc. E foi criado, então, esse fundo chamado FATEC, que era vinculado à FUTEC. A FUTEC foi extinta poucos anos depois, ela não chegou a funcionar. E a FAPERJ herdou esse fundo chamado FATEC. E, como o Eliette disse, esse fundo nunca funcionou, infelizmente. E, pior, ele tem uma memória muito ruim dentro da FAPERJ, porque ele, na verdade, funcionou em alguns momentos, né, Eliette, para uma manobra que alguns governos fizeram, onde a FAPERJ empenhava um determinado valor a favor do FATEC e não pagava, mas lançava esse valor como parte do cumprimento da obrigação dos 2% de investimento na FAPERJ. Evidentemente, isso é uma manobra que não cabe. O Tribunal de Contas já percebeu isso e não aceita mais que a FAPERJ apresente como despesa algo que foi apenas empenhado. Como era uma dívida da FAPERJ com ela mesma, ela não era paga nem cobrada nunca. Então, era uma pedalada. E essa marca ficou dentro da FAPERJ, viu, como uma marca muito negativa do FATEC. Além disso, por alguma razão, talvez por falta de motivação, o FATEC nunca funcionou de verdade. Nem conta bancária tinha. O André, que está aqui, se debruçou sobre isso nos últimos dois anos e acho que há alguns meses a gente tem uma conta bancária em nome do FATEC. E aí eu concordo plenamente com o deputado. Está escrito, eu comentei isso na última audiência antes da votação da lei, está escrito em português agora que o saldo apurado no final do exercício no FATEC passa para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. Acho que decorei. Isso está escrito, não há discussão. Mas, se precisar, Valdeck, talvez a regulamentação feita pelo próprio Executivo possa deixar isso mais explicitado ainda. O que resolve esse problema apontado pelo Eliate. Eu acho que a solução desse problema está na lei e eu quero agradecer muito, porque concordo com o Eliate, esse é um passo fundamental. Uma das coisas, duas coisas diferenciam, ou três coisas diferenciam muito a FAPESP das outras FAPES. Primeiro, o volume de recursos, que é mais ou menos o dobro do recurso da FAPESP, mas nós estamos bem nesse cenário nacional. O segundo é a previsibilidade. Os recursos da FAPESP são obrigatoriamente transferidos em dois décimos, um dozeavos a cada mês. Isso nós não temos, e a lei não trouxe isso. Eu não sei se, em uma revisão da lei, se pudéssemos incluir esse dispositivo, que já existe para as universidades, seria muito interessante. Sem materialização. Sem materialização. Sem materialização. Nós fizemos uma emenda constitucional aqui em 2017, mas, infelizmente, isso ainda não acontece na execução orçamentária das universidades. Isso surgiu em São Paulo porque havia uma prática de ser em um dozeavos. Teve um governador em São Paulo que, com medo de não cumprir a obrigação constitucional, transferiu, mas transferiu em dezembro o total do orçamento. Aí disse, não, não pode. Então, foi aprovado e é cumprido o doodésimo. Esse governador chamava-se Paulo Maluf e deu a volta no orçamento da FAPESP. Mas a FAPESP é de direito privado. Então, uma vez transferido o recurso para a FAPESP, esse recurso passa para o exercício seguinte. O governo do Estado não tem mais nada a ver com isso. A FAPESP é uma fundação... FAPESP, desculpe. É uma fundação de direito público. Então, esse dispositivo da lei, através do FATEC, eu acho que será espetacular e vai nos ajudar muito. O outro ponto é a questão dos 30%. De fato, a lei antiga dizia que a FAPERG pode transferir até 20% do orçamento para o FATEC. E a nova lei foi aprovada dizendo que ela precisa transferir pelo menos 30%. E eu acho também que um engessamento muito grande dessas obrigações não é conveniente. Confesso que a FAPERG não levantou ainda e também dependeria de uma regulamentação. O que cabe dentro do FATEC? A sensação que eu pessoalmente tenho é que do que a FAPERG faz hoje, 20%, pelo menos, se não um pouco mais do que 20%, já poderiam ser executados pelo FATEC. É claro que depende da regulamentação dizer o que cabe e o que não cabe no FATEC. Por exemplo, a própria lei determina que haverá um percentual, que não está fixado ainda, de aplicação nas escolas estaduais de ensino médio. Isso através do FATEC. essa obrigação aparece no artigo que fala do FATEC. Então, o legislador entendeu que o FATEC é algo abrangente, que pode, inclusive, abrigar ações com escolas de nível técnico. Então, enquanto não há uma regulamentação definindo os limites dessa atuação do FATEC, fica essa dúvida no ar. Mas, talvez, se pudesse ter uma coisa mais flexível, de fato, e não determinando dessa maneira. Acho que a preocupação é de que haja uma interferência, digamos, uma captura do orçamento da FAPERG para finalidades que não são as escolhas do Conselho Superior. A maneira de evitar isso é que o Conselho Superior exerça plenamente a sua autoridade de planejamento. Essa lei do Conselho Superior não foi tocada pela lei de inovação. Ela continua, o Conselho Superior continua tendo autoridade para definir os planos anuais, os planos plurianuais da FAPERG. Então, esse eu acho que é um desafio importante também, que o Conselho cumpra essa obrigação legal plenamente. O terceiro ponto que ainda não foi citado, Valdeque, eu acho que na regulamentação vai ser muito importante, porque é algo que no Brasil a gente tem uma enorme dificuldade para fazer valer. É o poder de compra do Estado, que também está abrigado na lei, está previsto na lei, isso não tem a ver com a FAPERG, mas eu acho que, se a gente falar de inovação no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, você tem que trazer o poder de compra como protagonista desse processo. Vocês imaginem o que uma ação correta, ética, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança, da própria Secretaria de Educação, da Secretaria de Obras, não pode ter para incentivar a inovação. A lei abre essa porta, mas eu acho que a regulamentação, Valdeque, vai ter que ajudar nisso, porque o gestor público tem medo de fazer coisas um pouco inovadoras, digamos assim, no escopo das licitações públicas. Então, são esses três pontos. O Conselho Estadual, que está esclarecido, o FATEC e o poder de compra. Eu vou comentar esses dois outros pontos, então, porque o Conselho, eu acho que a gente já comentou. Então, sobre a questão do FATEC, a própria lei já prevê, no artigo 65, um ato regulamentador próprio para definir as formas de aplicação dos recursos do FATEC e as diretrizes básicas de sua gestão, a cargo da FAPERG, evidentemente. Então, o ato regulamentador vai ter que tratar disso. A dúvida que a gente ficou é se executar o orçamento através do fundo, se não dá mais agilidade à FAPERG. Aí o órgão tem que refletir. Talvez dê mais agilidade à FAPERG. O problema é que o Estado não experimentou isso ainda. Aliás, o FATEC não é o único caso. Eu posso citar de cabeça, por exemplo, o Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária, foi criado aqui na Assembleia de 2015, ela é minha, é do Minc, enfim. Nunca aconteceu. A conta corrente foi aberta tem, sei lá, um ano no máximo, entendeu? Então, o Estado nunca alimentou o fundo. Então, assim, como a gente não experimentou ainda, provavelmente, a vivência de executar o orçamento da FAPERG através do fundo, mas talvez, através do fundo, aí o Bruno Sobral podia ajudar a gente em um debate, eu não sei, talvez dê mais agilidade à execução, mas aí tem que avaliar. De qualquer maneira, tem um artigo que prevê que tem que ser editado pelo Poder Executivo, um ato regulamentador próprio para disciplinar, ou seja, o que pode ser usado com o recurso do fundo, enfim, e as diretrizes gerais da gestão do fundo. Isso está... Porque, na verdade, boa parte do desdobramento agora, das tarefas que estão aqui, agora depende do Poder Executivo, de fazer os atos regulamentadores e espera-se que faça isso dialogando com os órgãos e instituições afetados por esses dispositivos. Sobre a questão das compras públicas, e esse foi um tema que o governo não queria que entrasse na lei. Pois é, não queria que entrasse. Aliás, é bom falar que ninguém ignora aqui. Duas coisas. Primeiro, professora Marisabel, foi muito ruim que a gente não tenha conseguido fazer a discussão da lei, enquanto ela estava em tramitação aqui no Parlamento, com a Secretaria de Estado de Ciência e Inovação. A FAPES já participou o tempo todo, mas a SECT não participou. Não é isso? Não participou. Em nenhum momento. Então, foi uma lacuna importante. outras áreas do governo não participaram, mas a SECT não participou. Isso é uma coisa. E há também certos temores que são, digamos assim, oriundos de um certo medo de nunca fiz isso, então é melhor eu botar aqui. Então, o que a gente fez? Para que a lei não silenciasse completamente sobre esse tema, a gente tem um capítulo na lei, um capítulo muito muito singelo, eu diria, só para não deixar de mencionar a pauta das compras públicas no sistema, deixa eu ver se eu acho aqui, eu estava com ele aqui na minha mão, mas é assim, então, da tecnologia e das compras do setor público estadual, é o capítulo 4 da lei. São três breves artigos, um que fala que o Estado deverá, sempre que possível, foi um acordo com o governo esse texto, para não ter um texto categórico, dar preferência à aquisição de produtos, processos ou serviços envolvidos com base na presente lei. O Estado desenvolverá programa de qualificação gestora em compras públicas, em inovação, com o objetivo de qualificar os entes e gestores públicos estaduais, quanto às especificidades nas aquisições de bens e serviços oriundos de base tecnológica e inovativa. E o terceiro artigo, é um artigo só fazendo remissão aos dispositivos federais que devem ser observados nesse tópico. Então, a gente precisa de um ato regulamentador para detalhar melhor o processo de compras públicas, em que proporção, de que forma. Então, isso não está claro. E é importante ressaltar que hoje a gente tem mecanismos legais que já viabilizam a compra de tecnologia, por exemplo, pelo governo, enfim, sistemas mais organizados que já estão sendo testados em nível federal e que poderiam também ser espaço aqui para a gente poder não só experimentar como regulamentar. O que é interessante dos pontos abordados é que a lei de inovação de 2008, de 2008, ela já abordava a questão do FATEC e, em 2011, a gente, em 2012, na verdade, a Câmara Setorial de Tecnologia fez uma reunião para avaliar como estavam os pontos elencados na lei e o FATEC já era um problema demonstrado ali da não execução, da não possibilidade de uso. A questão das compras que a gente também ressaltava, já estavam ali também apontadas de forma bastante tímida na legislação de 2008, mas também que nunca foram testadas. E o terceiro ponto, a questão do conselho, que também nunca foi colocado em prática. Então, são questões que já têm um tempo de resistência em relação a isso, mas o que eu acho que é o ponto principal, na verdade, o objetivo dessa reunião é poder demonstrar o apoio da sociedade civil organizada, das instituições que vão ser usuárias do sistema e que são partícipes desse sistema. A gente tem no corpo da Câmara Setorial de Tecnologias, universidades públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem as instituições de tecnologia, todas reunidas e que participaram de todo esse debate, tem uma expectativa grande também de começar a ver essa questão acontecer no campo, é do papel que o executivo tem ao colocar em prática, ao regulamentar, de dizer o como e que isso pode ser feito a partir de um diálogo também, aberto, franco, e que pode pontuar e resolver essas questões que parecem, por enquanto, complexas. Gênes, se me permite, ainda sobre a questão das compras públicas, a gente teve o cuidado de, na nossa lei, dar já os parâmetros para uma eventual regulamentação, que são a lei de inovação, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia e a nova lei de licitações de 2021, que fala também de compras públicas. Então, se o governo quiser, as bases para a regulamentação já estão aqui, porque também tem uma coisa que, não sei se todos percebem, compreendem, muitas vezes, o Parlamento é criticado por fazer leis que descem a certos detalhes. Você estava falando sobre isso e, às vezes, procede mesmo. Por outro lado, tem certos detalhes de procedimento de como fazer, que, se não estão na lei, não acontece nada. E, às vezes, o Poder Executivo usa a estratégia de não regulamentar para a lei não acontecer. Ninguém aqui é criança. Muitas vezes, a estratégia do governo para deixar uma lei um pouco morna é não regulamentar os aspectos que dependem de regulamentação para acontecer. É como diz o poeta, o Drummond, as leis não bastam, os líderes não nascem das leis. Então, muitas vezes, é preciso regulamentar o texto da lei, descer a detalhes. Se você desce os detalhes na lei, às vezes, a aprovação é mais complicada, porque aí você tem a crítica do vício de iniciativa. Não, mas isso é a iniciativa do Poder Executivo. Você já está adentrando um terreno que é a iniciativa do Poder Executivo. Mas aí você não desce em detalhes de regulamentadores e deixa para o Poder Executivo. E muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes o Poder Executivo não avança na regulamentação, porque talvez ou não tem interesse, ou não tem prioridade, enfim, então... A moto lei que não pega. Pois é, às vezes sim, às vezes não. Então, alguns aspectos da lei pegam, outros não. Entendeu? Então, é nesse sentido. Mas no caso aqui das compras, o parâmetro para a regulamentação já está dado. Uma outra coisa que eu queria falar, Geisa, você falou de 2008, é verdade, mas em 1998 a nossa legislação estadual já falava do FATEC. Porque, na verdade, Maurício, a lei do FATEC de 98, de 88, desculpe, de 88, e é a lei que autoriza o Estado a criar a Flutec, que não saiu do papel. Nesse aspecto, a lei tinha caráter meramente autorizativo. Então, a lei autorizativa é quase igual a uma indicação legislativa. Você bota na lei, ela tem caráter autorizativo, pode nunca acontecer. Foi o que aconteceu com a Flutec. O FATEC foi criado, mas a Flutec não estava autorizado a criar, o Poder Executivo nunca criou. Enfim, é isso. Geisa, posso complementar um ponto que... Esse, sim, eu acho que é um ponto que talvez mereça uma reflexão e um eventual retoque, Aldec. Não, não. Bom, poder de compras que a gente está falando não é uma ação da FAPERJ, é uma ação da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança, de qualquer órgão estadual, correto? De educação, por exemplo. Mas na FAPERJ, e isso está previsto na legislação, melhor dizendo, na legislação federal, existe uma coisa que as pessoas, às vezes, confundem com o poder de compra, que é encomenda tecnológica. É a agência de fomento, no caso a FAPERJ, encomendar uma solução tecnológica que ainda não existe. Vou dar um exemplo da vacina. de vacina. Então, a FINEP pode e fez isso, colocou centenas de milhões de reais em meia dúzia de projetos de vacinas que não existiam. Isso não precisa ser um edital. Esse é um instrumento importante e que a FAPERJ nunca fez, e que eu acho que poderia fazer. Mas a lei tem um artigo, não achei aqui o artigo, que diz que todas as ações da FAPERJ têm que ser feitas através de edital. Talvez esse artigo devesse ser retocado porque ele, possivelmente, é contraditório com esta possibilidade de uso, não do poder de compra, não estamos falando agora de poder de compra, estamos falando de encomendas tecnológicas, que é um instrumento que tem sido usado em outros estados, tem sido usado no governo federal, nunca foi usado pela FAPERJ, mas acho que seria algo importante. Então, talvez, abria-se, e está previsto na legislação federal, talvez abria-se, essa brecha seja importante. Eu acho que é importante a FAPERJ ter possibilidade de encomenda, realmente. O fato de nós não termos engessa muito. Agora, eu estava falando aqui, Valdeque, você sabe que o Vatanabe, da COP, acaba de me mandar um gráfico mostrando o quanto que nós não acreditamos nas decisões tomadas aqui no Brasil. O Brasil está em um dos últimos lugares no que diz respeito à acreditação e, não acreditação, em trust com relação ao sistema político. Nós estamos, inclusive, atrás de Uganda. Ele acaba de me mandar isso aqui. essa história que, quando a gente vê uma lei aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente pensa é que... Não, mas, espera aí, tem alguma coisa, como é o caso, por exemplo, do FATEC, etc. A gente não tem realmente... A gente não acredita, realmente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente comece a funcionar para que as pessoas comecem a acreditar que funciona. Entende? E isso também vai com relação ao que eu disse antes. O financiamento da FAPERJ tem que ser uma coisa mais, digamos assim, perene, mais constante para que as pessoas também não saiam pedindo coisas desnecessárias para poder fazer, digamos assim, fundo para quando não tiver nada. Que isso acontece também. Tem um dispositivo aqui, Maurício, mas talvez a regulamentação pudesse deixar mais claro, que é que é o artigo 46 da lei, em que se diz assim, os órgãos e entidades da administração pública em matéria de interesse público poderão, na forma da lei, ou seja, a lei vai ter que especificar que formas é essa, contratar diretamente ICT, entidade de direito privado sem fins lucrativos, empresa isoladamente ou em consórcio, desde que voltadas para atividades de pesquisa e inovação, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando a realização de atividades de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, que envolvam risco tecnológico, para a solução de problema técnico específico, obtenção de produto, serviço ou processo inovador. De certa maneira, aqui está dentro... Perfeito, está aí, mas tem um outro que eu não achei ainda, que pode ser contraditório com isso, que fala especificamente sobre a FAPERG, que todas as ações da FAPERG têm que ser precedidas de um edital. Porque esse aqui é o que abre a possibilidade de encomenda tecnológica. Qual é o número? 45, parágrafo 4. Está vendo só? Então, talvez haja uma contradição entre esse e o 45. A FAPERG selecionará, estou lendo agora o 45, parágrafo 4. a FAPERG selecionará os projetos de pesquisa ou inovação tecnológica fomentados a serem executados por pessoas naturais ou jurídicas por meio de edital público. Então, poderia só complementar. É salvado o disposto no artigo tal, remeter ao outro artigo que abre a possibilidade da encomenda. Pode ser. Pode ser. A gente tem o André inscrito e a XERI e o online também. Obrigado. Boa tarde a todos. Na verdade, muito rapidamente, porque a maior parte já foi comentada pela professora Eliaz, pelo Maurício, mas na questão do FATEC, o retorno do recurso no período seguinte era especificado em leis anteriores, não com essa redação, acho que essa é mais segura, mas a questão é justamente gestão. E a falta de segurança na execução dessa gestão causa problemas, não só na utilização do FATEC, em que pese que acho que nós todos concordamos, é uma das principais ferramentas a serem utilizadas para o fomento de tecnologia, de inovação e tecnológica no estado do Rio. Mas a não execução desses recursos, inclusive, já impediu que a FAPERJ fizesse contratos com entidades privadas, por exemplo, o Instituto Dor queria fazer um contrato com a FAPERJ para investimento em inovação tecnológica, com recursos privados, eles iam colocar o recurso na FAPERJ através do FATEC, mas com medo dos recursos serem arrestados ao fim do ano, isso nunca aconteceu. E nunca vai acontecer se eu continuar vendo esse risco. E é o que tem acontecido, todos os recursos passados ao FATEC pela FAPERJ no fim do ano são arrestados para a CUT, para a Conta Única do Estado, e não retornam. O que acontece, a exemplo de outros fundos, é que se torna um fundo meramente contábil, nunca financeiro. Então, os recursos nunca surgem, nunca aparecem. E esse tem sido o problema. Uma das questões era a conta bancária que era associada à FAPERJ, não diretamente ao FATEC, e parecia ser esse um fator importante para a execução desses recursos, essa conta já existe, finalmente ela existe, apesar, até o Bradesco que por contrato gerencia as contas do Estado não queria aceitar abrir a conta para o FATEC. Conseguíamos passar por essa barreira e a conta foi aberta e hoje ela, a princípio, funciona. Então, veremos se isso realmente será executado daqui para frente dessa maneira e como prevê a lei. Mas, é tão importante que funcione que, como a gente vê, inclusive parcerias público-privadas já deixaram de acontecer com recursos importantes de institutos de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, porque o FATEC não tem possibilidade de funcionar por causa do medo das pessoas de perderem os recursos. O medo das entidades privadas de perderem seus recursos ser aplicados dentro do FATEC. Então, é muito importante que isso realmente venha a funcionar. Bom, de qualquer maneira, a lei já fala que tem que ser em conta específica, quer dizer, que a FAPERJ vai movimentar os recursos do FATEC em conta específica do FATEC e já fala da transferência do saldo para o exercício seguinte. Agora, falta a gestão colaborar e alimentar o fundo. Já tem a lei. Para ter execução orçamentária. Xérril. Olá, boa tarde a todas, Geisa, a todos, deputado, Valdeck, parabéns pela iniciativa de vocês, de reunir um pessoal tão capacitado assim para discutir inovação e tecnologia e a regulamentação da lei. Com relação aos recursos, pelo que eu estou ouvindo atentamente, estudando enquanto vocês falam, me parece que realmente seja necessária uma reunião só para discutir a questão do empenho, a questão do edital e essa questão toda que é financeira, para onde os recursos vão, como eles são utilizados, quem os fiscaliza, a questão do conselho. Mas tentando voltar um pouquinho aqui na questão da regulamentação, que foi a proposta dessa tarde aí, a minha pergunta vai para o deputado. Como o deputado começou falando já no início da reunião, a própria lei ela tem 74 artigos, ela revoga quase que inteira a 1.288, a 5.631, que era a lei anterior e ela ressalta que deve ser observado no que couber a lei complementar a 1.182, que é a lei das startups. Então, assim, a minha pergunta é aonde está a questão aí o papel da LEG nesta regulamentação, já que me parece que a lei é quase toda autoexecutável, ela não depende em sua maioria de execução e ela tem alguns artigos inclusive que ela fala que dentro de certo prazo o executivo deve fazer tal ação. Então, não tendo o executivo feito tal ação dentro desse tempo e não tendo o executivo executado a lei, a qual já está aprovada, inclusive com vetos derrubados, qual seria agora o papel do executivo dentro desta questão que a lei já deveria estar em vigor porque como nós estamos vendo em outros estados, em outros municípios eles já estão muito adiantados na questão da inovação e da tecnologia. E uma segunda questão é que é importante a educação é uma sugestão que aonde eu tenho visto iniciativas de inovação e tecnologia elas necessariamente passam por uma educação tecnológica que vem lá da fonte realmente da educação básica, fundamental, passando pelo ensino médio para depois chegar nas fundações, nos institutos, e nas universidades. Então, se a LERG tem algum tipo então a primeira pergunta é quanto a execução da lei que já está pronta que não precisa nem de regulamentação e um segundo ponto o que o Estado está fazendo na questão da educação para a inovação e tecnológica visando amarrar tudo isso que está na lei que a gente está vivenciando. Muito obrigada a todos e a todas. Bom, eu posso dizer? Então, são questões importantes, de fato tem artigos da lei que são digamos assim fazem com que a lei seja autoaplicável outros não outros a própria lei faz menção específica necessidade de regulamentação se não vejamos dá alguns exemplos aqui por exemplo por exemplo o artigo 13 diz assim o Estado firmará instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e com entidades privadas inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para execução de projetos de pesquisa de desenvolvimento científico e tecnológico de inovação mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ganho de beneficiário na forma da lei isso significa que vai ter que surgir uma lei específica para regulamentar como que vão se dar esses processos de cooperação por exemplo o artigo 18 diz assim o direcionamento dos recursos financeiros ao plano de ação referente a estratégia que é a estratégia no caso estratégia estadual de ciência e tecnologia de inovação será discutido em fóruns oficiais com as entidades envolvidas na sua execução organizadas pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação na forma do ato regulamentador então terá que surgir um ato regulamentador dizendo como isso vai acontecer então em alguns casos professora de fato a lei ela é auto aplicável por exemplo para instalar o Conselho Estadual de Ciência e Inovação ele já pode instalar não falta nada por exemplo já pode instalar e o conselho no prazo fixado pela lei que é 90 dias se não me engano elaborar o seu regimento interno isso o Estado já pode fazer agora tem outros dispositivos que carecem textualmente de regulamentação sobre a segunda questão a respeito da educação na lei tem vários momentos em que se traz a educação para dentro do dispositivo então veja o artigo 19 para fins de ampliação da cultura de Ciência Tecnologia e Inovação serão garantidos até 5% do orçamento da FAPERJ e dos investimentos do FATEC para projetos de desenvolvimento de fomento de qualificação de projetos de Ciência Tecnologia e Inovação em escolas públicas municipais estaduais e federais de educação básica situados no Estado de Janeiro na forma do ato regulamentador então em alguns momentos a própria lei já traz mecanismos para estimular a cultura da ciência da inovação da pesquisa no ambiente da educação no ambiente de escolas mas no caso aqui também fala da necessidade de se regulamentar como isso vai acontecer então assim no primeiro caso na sua primeira pergunta eu diria o seguinte tem artigos que já estão em vigor plenamente são auto aplicáveis se o Estado não está fazendo alguma coisa sobre eles o que cabe ao Parlamento que é a sua pergunta também uma pergunta um desdobramento da sua pergunta o que cabe ao Parlamento é fazer a pressão política e denunciar eu por exemplo vou na semana que vem já perguntar ao Estado quando pretende anunciar a data de instalação do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação tem uma programação para esse ano ainda? vai terminar o ano instalando o Conselho? então o que o Parlamento pode fazer é pressionar politicamente o Poder Executivo a cumprir aquilo que a lei já manda fazer a outra coisa são os dispositivos que carecem textualmente de regulamentação e aí depende de iniciativa do Poder Executivo e sobre educação insisto aqui a gente trouxe por exemplo posso dar outro exemplo de cabeça para dentro do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia uma representação da Secretaria de Educação acho que é importante ter importante que a Secretaria de Educação se faça representar e ajude a participar da formulação da diretoria da política para pensar em como por exemplo ter projetos no Rio de Janeiro de tipo pibiquinho de estimular a iniciação científica em escolas de educação básica enfim então a lei faz isso em alguns momentos professor Ricardo e tem alguém da Secretaria de Ciência Tecnologia e Educação aí conosco no grupo que possa até esclarecer porque eu até tentei eu cheguei até a mandar e-mail para a vossa excelência também e para o pessoal aí da Secretaria de Ciências e Tecnologia para verificar exatamente o que o Estado estava fazendo e coincidiu com essa reunião muito oportuna nesta área de inovação e tecnologia então a minha pergunta é se tem alguém do Executivo já e se o Executivo deu algum posicionamento até agora pois é infelizmente no tocante a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação a gente não tem representação nessa audiência como a gente acabou não tendo durante a discussão dessa matéria o que eu quero aqui me comprometer a fazer enfim talvez eu consiga fazer essa semana ainda preparar um documento como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia um ofício encaminhando ao secretário e perguntando diretamente quais são as providências que estão sendo tomadas para a implementação da lei em relação àquilo que é autoaplicável e para a regulamentação da lei no tocante aquilo que depende de regulamentação agora sim a professora sabe muito bem aqui na Assembleia Legislativa a gente não a gente não governa a gente não executa nada então a gente agora a gente faz a legislação e cabe agora exercer mecanismos de pressão sobre o poder executivo não só a LERD a sociedade civil a comunidade científica enfim todos nós podemos exercer a saudável pressão democrática sobre o poder executivo para que ele atue naquilo que a lei já manda ele atuar Perfeito professor Ricardo está escrito depois a professora Renata ah Benito obrigado Geisa eu queria parabenizar aqui a Geisa Valdeque o nosso colega e dizer que eu também aqui estou representando o nosso reitor o professor Antônio Cláudio que manda aí os cumprimentos para vocês e comentar que é um grande avanço essa lei e eu ia fazer exatamente a pergunta anterior que a gente tem um esforço de regulamentação a gente viu isso na federal a lei de inovação 2004 2016 depois saiu o decreto em 2018 ainda tem muita gente com receio de riscos de aplicar de aplicar a lei e aplicar o decreto a minha pergunta era exatamente essa o que poderia ser feito pelo parlamento e por nós vamos dizer assim da comunidade científica e tecnológica para acelerar as regulamentações que trarão certamente mais benefícios isso ali mas qualquer maneira parabéns Valdeck parabéns Geisa e eu acho que foi um grande avanço para o estado do Rio de Janeiro pode passar para o Benito depois a professora Renata já está aí do ladinho tudo bem? obrigado Geisa deputado Valdeck boa tarde companheiros amigos de sempre Valdeck eu fico um pouco preocupado porque a gente ficou meses discutindo esse projeto de lei e meses não foi uma semana dez dias foram meses de discussão e uma discussão bastante ampla foi mais de um ano e me lembro mais passou tanto tempo então o que eu vejo é o seguinte como é que você cria um instrumento de pressão política sempre fica muito vago vamos mobilizar a sociedade eu ou a gente monta um acampamento ali em frente ao Palácio Guanavara também podia ser uma ideia ali é estar na moda os acampamentos hoje em dia a gente bota umas cabaninhas ali e cada universidade bota uma cabaninha cada instituição e tal e a gente faz a pressão coisa que não vai funcionar até porque não tem muito espaço ali para montar as cabaninhas mas na realidade a própria lei já define qual é o instrumento para você poder fazer a pressão que é o conselho se você instituiu o conselho você já tem um plenário apto a fazer essa discussão se você não instala o conselho que é a primeira coisa que é autorregulamentada e se define claro tem alguns detalhes algumas negociações políticas que ele representa o que mas isso é uma questão de acerto agora o que preocupa é que realmente é a omissão do poder executivo em geral que não é só a secretaria de ciência e tecnologia que não é não é só a secretaria que seria o órgão máximo que deveria estar aqui presente eu vi a FAPERJ sempre o tempo todo participando o Maurício foi figura atuante o Gerson participou também e tal ou seja houve um interesse da FAPERJ até porque a FAPERJ era muito referenciada e tinha que estar presente obviamente até porque se não quem iria né mas na realidade se a gente não consegue criar o o conselho porque o conselho já define que você tem que ter uma estratégia que você tem que ter uma quando você define isso automaticamente você já define as prioridades da regulamentação muitas dessas regulamentações são extremamente simples muito simples outras são mais complicadas demandam mais negociação mas o que preocupa é que se o primeiro ato que o mais simples não ocorre o que que a gente pode esperar que vai ocorrer daqui pra frente acho que foi a Elieta que falou que tem leis que vingam e leis que não vingam né então a gente sempre teve essa preocupação quando discutiu o projeto será que essa lei vai vingar me lembro que a gente pensou bastante sobre esse assunto mas o projeto acabou ficando muito amplo talvez um pouco mais amplo do que a gente queria no momento quando começou a trabalhar nisso depois o projeto ganhou outro tipo de dimensão foi importante mas eu queria eu queria deixar claro que a gente tem que ter uma posição clara do governo do estado então eu sugiro Baldeck que fosse solicitar uma audiência governador você como presidente da comissão de ciência e tecnologia poderia pedir uma audiência governador e as entidades participariam desta audiência iriam ao palácio junto com você porque eu acho que a pressão política se faz no copo a copo a pressão política na internet não funciona porque hoje em dia tem tanta pressão política na internet tem tanta coisa fake ou não fake tanto faz mas creio que o primeiro passo político é a audiência para cobrar do governador que tome a decisão de instalar a comissão estadual se a comissão estadual se instala você já tem um fórum adequado para a pressão política já tem um fórum adequado até para esclarecer algumas dúvidas que o Maurício levantou e obviamente são muito lógicas e vai depender das regulamentações mas se a gente não consegue o mais simples que a estadual primeira coisa que é autorregulamentar quem diz que vai conseguir definir o resto ou seja a lei vai ficar lamentavelmente vai ficar apenas no histórico da lei de mais uma lei que foi elaborada com muito boas intenções com muita discussão com muita participação creio que provavelmente foi uma das leis que teve maior participação da representação da sociedade de vários setores de várias entidades instituições que tinham interesse em que a lei acontecesse mas sem esta pressão sem a instalação do conselho e do conselho naturalmente a definição de um debate que não vai ser fácil definir qual é a estratégia que você vai fazer de que maneira você vai fazer automaticamente surge a necessidade de fazer determinados tipos de regulamentações ele é decorrente ele não é causa se a gente começar a tentar imaginar que vai regulamentar antes de conseguir criar o conselho eu confesso que não eu fui até surpreendido com o convite do fórum para esta reunião de hoje até porque eu tinha uma reunião prévia hoje que chegou um pouquinho atrasado porque eu já achei que isso aí ia ficar para o ano que vem como muitas coisas acontecem primeiro antes próximas eleições depois das eleições agora depois de janeiro depois do carnaval e aí por aí a gente vai naquela estratégia tradicional e sistemática das coisas que não querem ser resolvidas sendo empurradas com a barriga isso que acaba acontecendo agora vai depender não tem a menor dúvida da vontade do governador você sabe disso e da vontade do secretário de ciência e tecnologia que esperemos que seja definido que ainda não está claro quem vai ser o secretário da nova gestão do governador Castro eu acho que isso é uma coisa importante porque daí depende inclusive até o próprio futuro da FAPERJ vocês sabem disso o que vai acontecer quem vai dirigir a FAPERJ como vai ser de que maneira as coisas vão se estabelecer coisa e tal o Maurício tem uma hora que citou os poderes do Conselho Superior da FAPERJ eu tive o prazer de participar durante vários anos do Conselho ali o Maurício foi uma época colega também meu companheiro a gente sabe que o Conselho Superior foi muito superior e pouco operativo porque na realidade as coisas não se discutem é tão superior que fica por cima sobrevoando então não se chega aos finalmente a gente não consegue chegar aos finalmente o Rio de Janeiro cada vez fica mais para trás quando você fala em FAPESP eu fico até com vergonha de ouvir falar porque não é só FAPESP no caso de São Paulo não é só FAPESP no caso de São Paulo que São Paulo tem um plano tem um projeto em todas as áreas São Paulo está cada vez cada mês que passa cada mês que passa fica mais distante do resto e eu não diria só São Paulo eu diria muitos estados estão muito à frente do Rio de Janeiro se a gente for fazer um elenco entre os estados mais desenvolvidos entre aspas o Rio de Janeiro acho que ficaria por último porque realmente não tem tido uma definição de políticas e estratégias neste setor de ciência e tecnologia então o desafio está sendo feito deputado Baldeque convoca pensa uma audiência o governador e vamos todos lá para o palácio porque eu já vi em várias épocas da minha longa vida de participação na sociedade que isso funciona entendeu vai lá e você tem que dar uma resposta olho no olho vai regulamentar vai instalar ou não vai porque o ofício é muito bonito legal mas você sabe perfeitamente que os ofícios são respondidos porque quer ser respondido e estamos pensando estamos vendo e não acontece coisíssima nenhuma audiência não o ato é público tem mídia tem condição de a gente levar o tema a discussão real e efetiva da sociedade esse é o desafio que eu gostaria de trazer aqui desculpe meu atraso desculpe minha participação expulsiva de modo algum como sempre primeiro lembrar que aquela crítica que você vinha fazendo sobre a composição do conselho foi acolhida não sei se você viu no texto foi acolhida é da sua lavra essa parte do texto é da sua lavra segundo eu mandei agora uma mensagem para o governador já mandei aqui no whatsapp pedindo que ele abrisse a agenda para receber um grupo da comunidade científica para tratar do conselho mandei aqui talvez eu formalize mas a gente age assim então já mandei para ele aqui agora dizendo que estou aqui na reunião que há uma expectativa de instalação do conselho estadual ainda no ano 2022 então se ele poderia abrir uma agenda para tratar a matéria então vamos ver a resposta que eu vou fazer tá bom Renata professora Renata temos a Natália Marisabel e aí te passo boa tarde mais uma vez obrigada Geisa e deputado Aldec por essa audiência que a gente está aí há tanto tempo falando desde 2011 só fazendo um parênteses Benito não tinha a menor chance de a gente ficar esperando o ano que vem chegar o fora permanente por causa de não tinha a menor chance de a gente ficar esperando o ano que vem tendo em vista que a gente tem a lei em vigor os mandatos em vigor então a gente não ia deixar passar esse tempo e aí só que bom que o governador agora já está sendo cutucado porque as universidades também precisam andar nessa história e a gente sabe eu que desde 2011 estou dentro dos núcleos de inovação tecnológica e que esse ano não estou mais visto a incorporação da UESI pela UERJ enfim mas vou militar nisso o tempo inteiro dentro da universidade isso também é muito complicado para regulamentar certas coisas como por exemplo compartilhamento de laboratório como retribuição pecuniária para o pesquisador que vai trabalhar num projeto de inovação então a universidade também precisa de tempo e está correndo porque o que a gente quer no final das contas como falou o professor é chegar na sociedade então é importantíssimo que isso seja regulamentado para que as universidades comecem a discutir porque algumas estão mais na frente como ele falou a UFMG por exemplo já tem resolução de retribuição para o pesquisador envolvido em uma empresa trabalhando com inovação isso é o nosso máximo o máximo de onde a gente quer chegar e o Rio está aí atrás dessa situação por tudo mas pela discussão então mais uma vez agradeço e acho que ano que vem a gente tem que já começar com esse tipo com essa regulamentação para a gente poder andar nas universidades para no final das contas a gente ter a inovação sendo feita para a sociedade Obrigada Natália Olá boa tarde a todos e todas eu me chamo Natália Trindade boa tarde deputada Valdeck boa tarde Geisa é um prazer estar aqui com vocês também fiquei surpresa quando recebi o e-mail do Fórum de Desenvolvimento porque eu também não estava aguardando essa temática para esse ano mas fico muito feliz estou diretora da NPG da Associação Nacional de Pós-Graduandos e estou secretária-geral da Associação de Pós-Graduandos da UFRJ para nós é um tema muito caro porque a gente tem discutido e agora vai discutir com mais afinco tudo bom Bruno o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia essa retomada da valorização do SNCT mas é crucial que a gente avance no debate no Rio de Janeiro vou fazer aqui um ponto de discordar rapidamente do professor Benito porque quando a gente olha o panorama nacional o Rio de Janeiro não é o pior a gente tem estados muito piores especial do ponto de vista do pós-graduando porque a gente recentemente teve aqui pela Faperge um reajuste que minimamente manteve essa categoria ainda vinculada ao Sistema de Ciência e Tecnologia com perspectiva de poder trabalhar com pesquisa então a gente olhando o panorama nacional a gente vê outros lugares ainda muito pior é claro que a FAPESP ela é o desejo o supra-sumo mas por incrível que pareça quando a gente vai discutindo com as pessoas de São Paulo tem vários problemas e eu acho que a gente precisa entender esses problemas e aprimorar o nosso próprio sistema quero aqui endossar o que já foi colocado sobre o conselho uma das coisas inclusive que eu anotei aqui e já rasorei mas botei sim ajudar que é pressionar para que saia o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e eu quero colocar a NPG as APGs do Estado à disposição tudo que a gente puder fazer de contatos nacionais a gente tem a regional da SBPC a ABC enfim toda a sociedade científica para a gente é muito importante porque é dentro desse conselho que a gente tem a oportunidade de trazer as pautas dos pós-graduandos e aí para finalizar é uma pauta que não está na lei mas a NPG relançou a sua campanha de reajuste de bolsas a gente vive um momento muito crítico para os pós-graduandos porque eu falo desse lugar é o lugar onde eu me encontro eu sou doutorando em Direito mas é o lugar em que a gente quer estar e sem financiamento a gente falou aqui da FATEC sem inovar no financiamento sem inovar sobre a perspectiva do poder de compra do Estado a gente não resolve nem esse lugar que eu trago do reajuste das bolsas porque quando a gente está falando da possibilidade de financiamentos essa semana por exemplo Valdeck final de semana na verdade hoje é segunda teve o congresso do Confis que é um um conselho das instituições de financiamento de pesquisa que é dirigido pelo diretor Fernando Peregrino que é da Fundação Coptec e lá a gente pôde debater por exemplo outras perspectivas inovadoras de financiamento eu acho que o debate da FATEC é fundamental passar por essa perspectiva inovadora de financiamento da ciência tecnologia e inovação do nosso próprio estado que tem uma potência gigantesca as melhores universidades do nosso país estão no estado do Rio de Janeiro a gente tem um conglomerado as FATERG estão aí o primeiro curso de robótica veio de uma instituição estadual então a gente tem um celeiro muito grande de perspectivas de potência e eu acho que o primeiro passo foi dado que foi a aprovação da legislação acho que o segundo passo é a gente conseguir esse ano amarrar essa criação do conselho estadual para que a gente possa a partir de então aprofundar eu falo isso porque já fiz parte faço parte de conselho faço parte do CEDIN e sei a luta que foi de 10 anos para o fundo de políticas para mulheres sair foram 10 anos para que esse fundo saísse mas aconteceu esse passo a legislação foi aprovada o conselho foi fortalecido as entidades dos movimentos sociais passaram a defender sempre e cada vez mais o conselho para que independente de governo o movimento social seja o propulsor então aqui reforçar Valdeck e todos todos presentes contem com a Associação Nacional de Pós-Graduantes a gente está aqui também para pressionar fazer barulho e garantir porque o futuro do nosso estado depende do fundo depende desse conselho depende da ciência tecnologia e inovação obrigada lembrando que a NPG teve o seu pleito assegurado está no conselho está na lei professora Marisa Bel boa tarde queria agradecer também o convite de participar dessa audiência pública o deputado Valdeck Geisa do fórum permanente gostaria de parabenizar a Natália porque é tão bom a gente acha que já está assim no meio do caminho então ontem foi meu aniversário já estou com 52 anos acho que não chego a 100 mas espero chegar próximo então eu acho que estou no meio do caminho e é bom a gente ver pessoas jovens que ainda acreditam que as coisas podem acontecer então isso é muito bom Natália parabéns eu gostaria de reforçar a questão alguns pontos que o Benito colocou também companheiro do Conselho Superior da Faperge que talvez ele não tenha demonstrado que o estado do Rio de Janeiro seja inferior mas existem questões em outros estados como São Paulo Pernambuco Santa Catarina em que a legislação ela já está num ponto tão avançada que o processo esse ecossistema ele acontece agora de forma mais natural então talvez não pela qualidade do que temos aqui mas talvez pela forma pelas ferramentas que são utilizadas nesses outros estados e que a gente dá um passo muito grande com essa lei agora que já está em vigência basta o executivo também se mexer e a bem da verdade essa proposta que o Benito colocou ela faz muito sentido porque ele é o início o conselho ele é o início é dele que vão emanar as propostas é dele que vão emanar as discussões é dele que vão ficar sobrepostos então as questões que vão de fato definir o nosso sistema estadual de ciência e tecnologia e inovação que tem que perpassar pessoas ele tem que ter um início mas ele não é afindo porque ele é renovado mas que independente de quem esteja na gestão ele possa ser construído quem venha depois possa colocar uma pecinha de lego nesse sistema então porque política pública é isso e política pública boa é melhor ainda então quando a gente tem uma política pública que perpassa a gestão independente de quem está sentado na cadeira ela de fato ela permanece ela persevera e ela consolida aquela aquela ideia que eu acho que todos que contribuíram e novamente o Benito e o deputado Valdeck foi muito feliz nisso que ele abriu espaço para que todos pudessem contribuir então foi uma forma muito bacana vamos dizer a palavra antiga da minha época da gente construir um instrumento de política pública então assim as minhas palavras são breves mas era só para ratificar aquilo que o Benito e que a Natália falaram muito obrigada Tatiana a professora falou em aniversário foi isso foi ontem é isso parabéns feliz aniversário puxa vida a Tatiana está aqui depois tem escrito Bruno Sobral obrigada boa tarde a todos primeiro eu queria mais uma vez parabenizar a Geisa deputado Valdeck deputado Gustavo Tutuca pela iniciativa porque de fato se não fosse o engajamento de vocês essa lei não teria sido aprovada um texto que a gente está discutindo há muitos anos e aqui enquanto representante de empresa eu queria dar um depoimento no sentido da importância dessa lei eu entendo aí a crítica da Eliette que às vezes a lei é muito detalhista extensa que talvez não seja esse o caminho mas eu acho sempre bom a gente lembrar da origem dessa lei até a lei a própria lei federal que foi o primeiro pontapé essa lei nasceu o marco legal da ciência e tecnologia nasceu de fato de um reconhecimento do Brasil de que ele é um importador de tecnologia então como é que a gente faz para mudar essa chave primeiro lógico o Estado desenvolvendo o papel dele de agente fomentador e acabando com aquele problema que a gente ainda não acabou mas está em vias de caminhar para a solução disso daquele preconceito que tinha da pesquisa direcionada ao mercado então eu acho que tanto o marco legal da ciência e tecnologia no âmbito federal como a internalização de todos os benefícios que essa lei trouxe para o Estado do Rio de Janeiro é de suma importância porque a palavra de ordem de fato é a integração entre o governo com o seu papel de fomento a academia as universidades as instituições científicas e tecnológicas como quem produz os projetos executa os projetos de pesquisa e as empresas da onde a inovação acontece de fato então essa integração é de suma importância e essa lei ao descrever as possibilidades acaba com os gargalos que a gente via de fato por que eu vou executar tal projeto de pesquisa para o mercado eu não tenho que fazer isso então uma série de gargalos que ainda hoje em dia está escrito na lei mas a gente ainda não vê acontecer de fato às vezes por uma cultura uma mudança de chave que precisa ser feita então esse é o primeiro depoimento que eu queria deixar e do ponto de vista das empresas quando a gente olha o marco legal da ciência e tecnologia aí botando primeiro um chapéu de instituição científica tecnológica que o SENAI é a gente tem vários institutos aqui e a quantidade de avanço que a gente teve com a lei com a implementação da lei a gente tem hoje em dia programa de pesquisador bolsista hoje em dia a gente recebe nos nossos institutos pesquisadores oriundos de universidades executando e acabou a questão da lei de conflito de interesse acabou essa impossibilidade e esse gargalo na aproximação das empresas com pesquisadores oriundos de universidade então isso foi muito bacana e está sendo fantástico a gente já tem mais de 100 casos nos institutos de SENAI de inovação com pesquisadores executando projetos aí e tem sido tem tido resultado muito bacana agora com relação a função da lei porque que ela nasceu justamente para fazer com que o Brasil passasse a produzir internamente inovação em tecnologia e parasse um pouco de importar então nesse tipo de gargalo das empresas é lógico que é muito importante a questão do fomento então eu queria destacar a questão da isenção do imposto de importação mas também na parte das compras públicas por exemplo eu concordo com tudo que foi dito aqui principalmente com relação a encomenda tecnológica que é um de fato um instrumento que a lei trouxe que é o mais fantástico que cobre todos os gargalos da inovação seja o risco seja o alto custo e a dispensa de licitação também então eu queria só talvez reiterar do lado do ponto de vista das empresas a importância tanto dessa questão do imposto de importação que a gente ainda está nessa realidade de grande importador mas por outro lado para fazer com que a coisa aconteça aqui internamente e as empresas passem a investir mais na questão do investimento a inovação a questão do artigo 66 que é do benefício fiscal para empresas que de fato ingressarem no sistema estadual as vezes parece que a empresa só vem aqui para falar de benefício fiscal mas de fato na etapa que a gente está é muito importante essa questão da empresa ter uma parceria com o Estado e juntos de forma cooperativa fazerem isso então fora tudo que foi dito aqui com relação a existência do conselho estadual que eu acho essencial porque ali dentro todas as partes essa hélice triplice discutindo fazendo junto um planejamento estratégico para a inovação no Estado do Rio de Janeiro isso de fato é inquestionável não tem como não apoiar isso inclusive se a FIJAM puder fazer parte das reuniões seria de grande valia para a gente então eu acho só destacaria isso a questão do artigo 66 e do imposto de importação que são do ponto de vista privado um fomento muito importante obrigada Bruno Sobral Boa tarde a todos agradeço um convite como membro do fórum recebi também como ela falou não tinha programado para estar aqui mas de qualquer maneira não quis deixar de estar aqui presente para quem não me conhece sou Bruno Sobral sou professor da UERJ mas no momento estou como subsecretário de planejamento estratégico na CEPLAG e não só acreditar na importância dessa lei como professor mas também na nossa secretaria falo aqui em nome do secretário Nelson Rocha que desde que assumiu a gestão lá na secretaria me cria e me coloca como subsecretário de planejamento estratégico acreditando na importância de você pensar uma estratégia para o estado do Rio de Janeiro um planejamento associado a isso e evidentemente uma lei como essa faz todo sentido dentro disso aqui faço inclusive referência que nossos colegas aqui da FAPERD que a gente já fez algumas reuniões e muitos já contribuíram nessa construção como também faço referência a Geisa e ao próprio fórum que nos ajudou já com a primeira consulta nesse momento ali pós-eleitoral a gente rodou um formulário questionário agradeço a todo o empenho da equipe do fórum que já foi de muito valia essa consulta para a gente absorver esses comentários essas considerações porque também a gente acredita que planejamento tem que ser feito com a participação da sociedade e das instituições então diante de tudo isso o que eu queria contribuir aqui é Valdeck que acredito que esse desdobramento aconteceu depois da aprovação dessa lei específica daqui porque foi aprovado na constituição estadual a inclusão de ter que se realizar planejamento estratégico e eu acho que era importante de alguma forma nessa podemos dizer nessa nova rodada que você queira fazer você de alguma forma incluir conexões com essa com essa PEC com essa emenda constitucional para que tenha relação com a própria realização do planejamento estratégico eu acredito que essa lei pode ser um pode nos ajudar e ajudar quem estiver à frente da realização do planejamento estratégico ter instrumentos para isso na ponta então eu acho que era importante ter uma conversa ali que à medida que se elabore o plano estratégico de desenvolvimento faça ali conexão inclusive usando esses instrumentos que prevêm aí na legislação então era basicamente isso que eu queria mencionar e claro estou à disposição para os futuros debates sobre a lei sobre a promulgação da regulamentação disso porque a gente deve estar entregando aí se não nos próximos semanas mas já está no nosso radar aí a gente fazer a entrega desse planejamento estratégico de um produto disso que a gente está elaborando ao longo de todo o ano queria só fazer uma observação sobre esse ponto Bruno que na verdade vou terminando o oitavo ano aqui na assembleia e durante esses oito anos nós fizemos inclusive algumas vezes com a sua participação inúmeros debates eu e sobretudo eu e o deputado Luiz Paulo sobre a necessidade de nós termos no Rio de Janeiro um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social que o Estado se debruçasse sobre isso essa emenda constitucional que você se refere é de nossa autoria inclusive também escreveu também é autor o André Ciliano e se não me engano a Marta Rocha também assinou conosco então assim eu sou o autor da emenda na lei justamente pensando na lei não na nossa própria PEC eu fiz uma emenda justamente pensando nessa conexão escrevendo na PEC agora já está promulgada está na Constituição do Estado que a comunidade científica tem a participação protagonista nesse processo fiz questão de escrever que não consigo imaginar que o Rio de Janeiro possa se debruçar sobre a elaboração de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social sem contar de maneira substantiva com a participação da inteligência instalada no Estado então sem dúvida alguma é uma observação pertinente eu quero lembrar não só da PEC mas dessa particularidade que esse artigo é por si só esse esforço de link sem contar que o planejamento como todo planejamento é algo a ser revisto e reavaliado periodicamente a própria emenda a Constituição prevê isso aí deputado a gente não tem mais inscritos nessa reunião a previsão é a gente encerrar agora às 16 horas e eu queria agradecer a oportunidade que o fórum teve de contribuir com o processo de organização dessa legislação a gente a Tatiana falou aqui a gente vem há muitos anos discutindo a questão da lei de inovação mas o aperfeiçoamento promovido pelo senhor em parceria com o deputado Gustavo Tutuca e a criação desse sistema que já está aprovado já é uma lei é de suma importância para dar esse impulso e de reconhecer toda essa potência que o Estado tem que já foi aqui evidenciada em muitas falas que a gente já teve então queria muito agradecer também a sua prontidão em aceitar o chamado do fórum da gente dar prosseguimento a essa discussão o poder legislativo tem um papel fundamental e permanente de olhar o que está sendo feito os avanços o que o executivo como ele está se movimentando e a sociedade reunida no fórum pode acompanhar e ter muito mais conhecimento sobre o papel que ela também tem de participação no poder legislativo a partir dessa parceria então obrigada e a gente segue nesse acompanhamento a gente hoje mobilizou além da Câmara de Tecnologia a Câmara de Políticas Públicas gestão e políticas públicas do fórum entendendo que esse agora também é um papel de olhar a legislação e a regulamentação e de ver como isso vai avançar então está bem eu queria agradecer a todo mundo a todas as participações e deixar aqui um aperfeiçoamento da ideia viu Benito já falei com o chefe da Casa Civil também com o Nicola Micione mandei para ele a cópia da mensagem que eu mandei para o governador então alguma resposta terá então assim e eu acho que a gente podia propor inclusive nesta reunião que uma vez instalado o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação que o governo já faça uma encomenda ao Conselho que é preparar as minutas dos atos regulamentadores lógico e aí submeta essas minutas ao Poder Executivo que é quem vai ter autoridade de editá-las mas seria uma maneira de já instalar o Conselho e dar a ele uma missão muito importante que é fazer a leitura crítica da lei e oferecer ao Poder Executivo as propostas de regulamentação dos diferentes tópicos aqui que a lei pretende precisa de regulamentação então já é uma já dá um sentido mais claro a reunião não só o sentido de pedir de solicitar de exigir mesmo a instalação do Conselho Estadual mas que ele já já saia com uma atribuição que é matricial para que a gente possa ter os atos regulamentadores preparados a partir das minutas feitas pelo Conselho Estadual então já é uma ideia para a gente trabalhar e a gente vai também tanto a comissão quanto o fórum nós vamos dar uma sistematizada nos tópicos que apareceram hoje aqui que nós fizemos todas as vezes que a gente discutiu do projeto até a lei para já ter um quadrinho meio que organizado sobre quais são os itens que carecem de regulamentação e alguns outros itens que a gente precisa cuidar aqui na LERJ que é fazer certas alterações no texto ele também está registrado então ficamos com essas duas tarefas está bem? Perfeito e tendo resposta do governador vou pedir para a gente fazer essa mediação aí a gente a ideia seria convidar quem está esse coletivo que está aqui essas instituições que estão vindo aqui para participar para estar conosco na reunião com o governador acerca da instalação do conselho está bem? é isso perfeito perfeito agradeço a presença de todos e está encerrada nossa reunião muito bom muito bom e aí e aí Legenda Adriana Zanotto